Fala galerinha suprema, tudo de boa? Mano, eu tava aqui editando um vídeo que vai sair entre as 6 e as 7 horas da noite quando de repente saiu imagens do episódio 127 Mano, aí eu parei a edição e vim aqui mostrar as imagens pra vocês Mano, eu só vou mostrar, eu não vou fazer nenhuma teoria viajada nem nada sobre isso Vou direto ao ponto, só comentar as imagens e pronto, vamos lá Vazou uma imagem do Android 17 dizendo adeus pois ele vai ser eliminado segundo as sinopses desse episódio Agora temos outra imagem do Jiren mostrando seu verdadeiro poder aonde ele finalmente vai lutar a sério e outra imagem que já tinha na prévia aonde o Goku e o Vegeta vão com tudo pra cima do E.T. Bilu do Universo 11 e a última e mais importante tem o flashback do E.T. Bilu do Universo 11 Mano, olha a cara do maluco quando ele era criança Mano, se você olhar assim nem parece que esse cara se tornaria o cara mais forte de todos mais forte que até mesmo os deuses da destruição, mano Mano, essa imagem mostra que o Jiren também treinou muito para chegar onde ele tá não é à toa que seu poder é incompreensível, véi Mano, essa imagem mostra ele socando alguma coisa na sua frente como se fosse um saco de pancadas e ao fundo tem a sua casa, mano Mano, simplesmente esse é um flashback do Jiren e embaixo a gente tem vários guerreiros eu arrisco em dizer que esses são os mais poderosos do Universo 11 pois no meio deles tem vários guerreiros da Tropa do Orgulho incluindo o próprio Topo véi, o episódio vai ser incrível vamos ter um flashback da origem do Jiren eu acho que esse flashback vai acontecer no momento que o Jiren revelar seu pedido para as Esferas do Dragão então fique ligado que o episódio de hoje promete muita coisa massa então foi isso, se você gostou já se inscreve no canal pois hoje à noite tá saindo uma animação aqui no canal de uma luta entre o Vegito contra o Jiren mano, tá muito show ah, já comenta aqui embaixo o que você acha que o Jiren vai falar nesse flashback então se inscreve no canal para você não perder meus próximos vídeos então até a próxima fui e até a próxima Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma